Vai ser realizado no próximo sábado, dia 22, o Festival Solidário, evento musical que arrecadará recursos para os comerciantes informais de Caratinga que perderam mercadorias e ferramentas de trabalho em incêndios ocorridos na cidade. Será no Esporte Clube Caratinga e vai contar com apresentações de artistas caratinguenses. O presidente da Associação de Camelôs, Adriano Cândido, gravou um vídeo. Vai ser um evento muito bom que a gente está levando. Não é coisa assim explodiva não, porque é uma coisa beneficente, é uma coisa que vai estar para ajudar mesmo os meninos. Então a gente tem que arrecadar para ajudar eles, porque o prejuízo foi muito grande. A população de Caratinga é muito boa, então a gente conta com esse pessoal aí no Clube Caratinga a partir das 8 horas da noite, das 20 horas, para estar levando, fazer uma solidariedade, levar o pão para casa desses meninos que hoje estão precisando, que estão fazendo falta.